Almi Almi, é 45 pra gente seguir Almi pra vencer, Almi pra avançar Almi é o progresso do novo Pará Estou com você de novo Almi, é 45 pra gente seguir Quero você de novo Almi, para vencer de novo Almi, só com você meu povo Almi, 45 eu sou 45 Almi é o Pará que faz Almi, Almi tá aí Almi, 45 Almi, Almi A gente é piciando, é assim que se faz Almi, governador, o Pará que faz Almi, 45, dignidade já Almi é confiança, é muito mais parado Globo, aeroporto, Almi é produção Almi é tramlet, Almi é coração Tá aí, macrodrenagem, tá aí, alça viária Estádio Olímpico, Almi tá na área Almi já voltou, voltou pra ficar Avança, avança meu povo, pra frente e parar Estou com você de novo Almi Almi, é 45 pra gente seguir Almi, pra vencer Almi, pra avançar Almi, é o progresso do novo Pará Estou com você de novo Almi É 45 pra gente seguir Quero você de novo Almi Para vencer de novo Almi Já por você meu povo Almi Almi, 45 eu sou 45 Almi, é o Pará que faz Almi Pra frente a piciando, é assim que se faz Almi, governador, o Pará que faz Almi, 45, dignidade já Almi é confiança, é muito mais parado Globo, aeroporto, Almi é produção Almi é tramlet, Almi é coração Tá aí uma coordenagem, tá aí alça viária Estádio Olívio, Almi tá na área Avança novo Pará, Almi tá de volta Pra seguir em frente com seu povo, com sua gente Em busca de novas conquistas E no dia 1º de outubro, o Pará que faz vai votar Almi, governador, 45 Valéria, vice e o senador de luta Mário Couto, 4, 5, 6 Almi, Almi É assim que se faz Almi, o Pará que faz 45 Dignidade já Almi, é muito mais parado 45 Almi, é 45 Saúde, educação Almi, com muita na área 45 Almi, com muita na área Im, com muita na área Almi, com muita na área Almi, com muita na área Obrigado.